A CIDADE NO BRASIL Eu, Ana Paula Sorrentino Delvô e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde e estética. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês saberão, com os maiores especialistas, o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. E também sobre os cuidados que devemos ter também na beleza. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Também tem o telefone da nossa produção, 8177-7440. Hoje os nossos convidados são o César Augusto, que é hair designer, trabalha no Miragem Intercoifer e é embaixador da L'Oreal. E é uma das pessoas que, sem dúvida nenhuma, mais conhecem de cabelo no nosso estado e no Brasil. O doutor Humberto Ponzio, que é dermatologista, com mestrado em clínica médica pela URGS e doutorado pela USP e tem clínica particular em Porto Alegre. Eu, como mulher, estou realizada hoje, porque eu acho que o sonho de toda mulher é ter o dermatologista e o cabeleireiro do lado para fazer todas as perguntas que as mulheres desejam. Estou maravilhada hoje. Estamos à disposição. Estamos à disposição. É isso mesmo. A Ana fez um programa direcionado para elas hoje. Na verdade, o nosso objetivo hoje aqui é mais focar a beleza, focar a estética. Mas não existe beleza sem saúde, né, doutor Ponzio? Exatamente. Então, partindo desse princípio, quais são as doenças, quais são as lesões mais frequentes de couro cabeludo? Bom, o couro cabeludo é motivo de consulta frequente na nossa prática diária. E, indiscutivelmente, o que mais se vê é a chamada alopecia androgenética, que é a queda comum de cabelo, masculina e feminina. É a queda de cabelo. É a queda de cabelo, aquela queda difusa. Claro que ela tem várias causas, né? Então, isso aí é um ponto que merece, assim, uma dedicação mais específica, mais particular. Mas existem muitas outras coisas na cabeça que a gente tem que identificar e diferenciar dessa queda difusa de cabelos. Uma anemia pode levar à queda de cabelo, não é? É muito comum a mulher no pós-parto perder cabelo. Eu, particularmente, nos três partos, eu fiquei quase careca. É, e a razão é fisiológico. Isso aí é fisiológico. Nós temos, o cabelo tem três fases. Ele tem uma fase de crescimento, uma fase em que ele para de crescer e uma fase de queda, de troca. Durante a gravidez, por influência hormonal, nós temos uma diminuição da troca de cabelos. Uma pessoa normal troca cerca de 100 fios de cabelo por dia. E durante a... isso corresponde mais ou menos a 13% da massa de cabelos, todas, que estão em fase de troca. Durante a gestação, isso cai para 6, 7%. Então, diminui muito. No pós-parto, de dois a cinco meses após o parto, tudo aquilo que deixou de cair naquele período da gestação, cai em dois, três meses. Então, as pessoas se assustam, mas ela não está perdendo o cabelo, ela está trocando o cabelo que não foi trocado. Agora, lógico, um fio comprido é trocado por um toquinho. E até que... E essa sensação de que faz que você tem cabelo. Exatamente. Então, até que isso aí cresça, até que a gente tenha, assim, a repovoação, vamos chamar assim, de fios de cabelo, a mulher entra em pânico. Então, é uma das causas de consulta. Sem falar nas doenças fúngicas, as doenças infecciosas, antigamente, a gente falava assim, doença por fungos no couro cabeludo é só na infância. Porque é natural que com a adolescência, com a mudança do teor do sebo no couro cabeludo, nós temos uma proteção contra o fungo. Esse sebo tem ação fungicida, então não se desenvolve. Só que hoje, com diversos shampoos, shampoos com ação medicamentosa, aplicados no couro cabeludo, shampoos com corticoides, para tirar prurido, para tirar dermatite seborreica, etc. Alterou o meio e favoreceu que certos fungos possam existir no adulto. Então, nós temos que diferenciar se aquele processo de prurido e descamação do couro cabeludo é uma caspa pura e simplesmente, ou é uma infecção fúngica no couro cabeludo. Nós temos as infecções bacterianas, também tem alguns que são decalvantes, ou seja, a destruição daquele folículo piloso por uma infecção bacteriana que destrói o folículo. E ali não vai nascer mais pelo... Ou seja, a pessoa pode ter uma infecção no dente... Não, não, não. Local. Local. No local. No local. Só ali na região. Exatamente. Ao redor do folículo piloso. Então, isso destrói o folículo piloso por uma inflamação, uma infecção. E nenhuma infecção em outra parte do corpo pode atingir o couro cabeludo? Pode mexer na homeostase do organismo, ou seja, no equilíbrio do organismo. E mais ou menos assim, o paciente, no meu caso, ele chega como cliente, né? Ele detectou alguma anomalia. E qual é o tempo que ele pode, assim, com um shampoo simples, né? Um shampoo que não tenha passado por um dermatologista. Olha, eu usei durante duas semanas e aí eu acho que agora eu tenho que buscar o dermatologista. Porque existe essa coisa, né? No primeiro momento, ah, olha, só deu uma coceira, olha, saiu um pequeno sinal. Qual é o tempo, né? Que a gente pode chegar para o cliente e dizer, olha, já experimentou, acho que está na hora de... É, em termos de queda de cabelo, o cabelo leva cerca de dois meses. Desde o momento que ele se desprende do fundo do folículo até que venha a cair. Então, se a pessoa vem com a referência, meu cabelo está caindo. Porque ontem eu tive algum problema, alguma coisa? Não, não é verdade. Ele teve esse problema há dois, três meses atrás. Porque aí é que o cabelo vai cair. Então, quando se fala em um tratamento de couro cabeludo, esse tratamento tem que ser feito pelo menos por dois, três meses para poder ver o reflexo. Entende? Então, a gente teria que esperar esse período. Agora, se a pessoa está usando um shampoo para tratar alguma anomalia do couro cabeludo, é uma coisa assim meio relativa, porque o shampoo, a finalidade do shampoo é lavar, é limpar. A propriedade terapêutica do shampoo é muito discreta, é muito pequena. Porque o tempo de permanência daquele princípio ativo no couro cabeludo é muito pequeno. São raras as pessoas que deixam dois minutos uma espuma no couro cabeludo. principalmente homens. O homem já passa ligeirinho e já enxagou. E é mito ou é verdade que o excesso de água e excesso de lavagem fazem cair cabelo? Eu costumo brincar com os meus pacientes quando dizem isso. O que seriam dos pelos pubianos? Eu estou te falando porque eu, por exemplo, eu não faço tratamento. O meu negócio é sempre enganar a natureza. Em qualquer cirurgia que a gente faça como cirurgião plástica. E me chega muito paciente, olha, eu estava operando, ainda hoje eu estou voltando do norte do país, e um dos pacientes que eu já tinha operado, eu tive que lavar o couro cabeludo dele antes de operar de novo. Eles ficam com medo de mexer na cabeça, eu digo, olha, cara, eu lavo às vezes duas, três vezes, dependendo se eu faço esporte ou não. Exatamente. Então, vamos traduzir isso para quem está assistindo. Lavar a cabeça todos os dias é bom. Tem problema. Não dá queda de cabelo. Não tem problema nenhum. Agora, claro, tem pessoas que têm o couro cabeludo muito ressecado, que ele é seco, até confundem com caspa. E não é caspa, é porque a pele está seca no couro cabeludo. Às vezes, por algum produto inadequado, que foi usado, e descama muito. Então, essas pessoas não precisam lavar diariamente, podem lavar em dias alternados. Agora, quem tem cabelo muito oleoso, tem que lavar diariamente, às vezes mais de uma vez. Mas mesmo essas pessoas que têm o cabelo muito seco, que resseca, não é isso que vai causar queda. Claro que não. Não é lavagem que causa queda. Hoje, ainda, eu estava atendendo uma paciente que o Miguel fez dois implantes de cabelo nela. E ela teve calvície... É uma mulher que teve calvície feminina. E ela acha que essa calvície é por estresse. Pode ser uma calvície feminina por estresse? Isso é mito ou é verdade? Na verdade, o estresse pode atingir qualquer área do corpo humano, porque ele vai piorar qualquer situação. O estresse envelhece. Nós hoje temos estudos muito bem conduzidos, principalmente pelo grupo de psicologia lá da Califórnia, que mostraram que nós temos, deixa só um parênteses, nós podemos medir o nível de envelhecimento das pessoas através do encurtamento das pontas dos cromossomos. E existe uma enzima que participa na recuperação desse cromossomo para não deixar envelhecer. E a gente, medindo essa enzima, nós vamos ver que a pessoa pode envelhecer mais cedo ou mais tarde. Esse estudo especificamente feito foi com mães de crianças problemáticas, crianças com paralisia cerebral, crianças com doenças graves, sérias que levam estresse a qualquer mãe, comparado com um outro grupo de mães de filhos normais. E se viu que, fazendo as correções, o estresse produzido nestas mães, as envelheceriam cerca de 10 a 12 anos mais do que as outras, porque o encurtamento do cromossomo se daria mais cedo. Obrigado.